que realizar lucro é importante sim eu tô ligado mas tranquilo de conversa pois eu tenho que gravar análise pessoal aqui beleza fechou então abraço valeu falou salve pessoal vamos falar então do Bitcoin que corrigindo o dia de hoje Eterio na casa dos 3.800 dólares dia de aprovação do Eterium ETF só que esse Eterium ETF vai ser de fato aprovado pessoal tem um pouco de dúvidas aí tá porque para mim é bem bizarro é bem bizarro tá mas vamos ver o que sai aí final do dia que a gente vai ter de notícias se o Eterium não for aprovado pessoal a gente pode ter problemas sérios para o mercado cripto tá e com aprovação a gente ainda pode ter problemas se o Eterium ETF não tiver muito volume tá que pode acontecer pessoal lembre-se que eu acho assim Bitcoin é uma coisa Eterium para mim é uma coisa completamente diferente tá eu não aposto no Eterium longo prazo o Eterium Eterium não faz mais parte tá do meu meus investimentos tá eu foco 100% em Bitcoin longo prazo para mim o que importa tá bom mas vou olhar aqui Eterium porque a gente pode operar e pode ganhar dinheiro em cima disso que eu faço também com as altcoins tá mas não procuro fazer hold aí né longo prazo nenhuma altcoin nem mesmo o Eterium tá bom beleza mas vamos lá mas banca de três e outra outra coisa sabe que eu tô na operação ainda do Eterium BDC vou comentar vocês aqui sobre isso também posso comentar no vídeo mas comentei anteriormente mas vamos olhar aqui então que tá acontecendo no mercado nesse momento aqui o Bitcoin corrigiu né o dia de ontem para hoje aqui tinha correções de uma queda no Bitcoin tá eu acho que muito disso aqui pessoal também relacionado não só nessa queda do a gente teve liquidações importantes mas também a SP500 aqui ela fez uma uma palhaçadinha aqui né acabou rompendo essa região que quase foi estopado lá na Prime Bt tô no short da SP500 ainda tá para quem não sabe aí eu tô numa operação de venda na SP500 totalmente insana aí nesse momento mas devido às divergências que a gente tem na SP500 em vários tempos gráficos tá e também a gente tem a mesma coisa acontecendo para o Bitcoin e Eterium tá bom então é bom gerenciar o risco nessa região aí preço tá cuidado para não ficar preso em topo tá pessoal então trabalhem com stops inclusive eu fiz aqui um conteúdo subiu conteúdo ontem para o pessoal dos membros na esse conteúdo aqui falando sobre parciais ó e ontem eu fiz dois longues no Bitcoin que estoparam no zero zero tá porque eu gente sei meu risco e eu ensinei como fazer aqui as parciais nesse nessa aula aqui ó ela de parciais como nunca mais perder no seu trade tá então consegui você assistir se você quiser aprender como fazer operações mercado futuros e ter o seu risco aí minimizado né e conseguir sair de operações que você perderia né teria produzido você conseguir sair com com zero de perda né E essa minha estratégia que eu tento executar aqui sempre em todos os meus três tá bom dá uma olhadinha ali que eu aconselho você fazer tá então no Bitcoin pessoal aqui ó a gente tinha volumes e tem tem volumes importantes aqui tinha aqui na verdade né a gente volume nessa nesse que eu tenho volumes importantes que eu tô olhando pequeno de quatro horas se a gente baixar o tempo gráfico mais uma 30 15 minutos aqui para uma olhadinha isso aqui ó a gente pode ver que a gente tem vários que nos importantes aqui ó esse que andouzinho aqui em volume importante né essa região aqui dos 69.150 que a gente achou para trás agora por cima de comentar segurando nessa região aqui para os membros do canal eu comentei isso aqui pessoal já tinha avisado antes tá então eu busquei aqui ó se não me engano foi por aqui foi dois dois longues Bitcoin pessoal tá foi um long por aqui ó um long por aqui que eu acabei acabei sendo estopado aqui nessa queda ó e outro long eu busquei aqui né e acabei sendo estopado também tá então os dois eu consegui sair do zero a zero devido o gerenciamento risco tá então conselho você aprender isso porque vai te fazer diferença total tá a pior coisa que pode acontecer com você é você começar a tomar stop em cima de stop e acabar tendo prejuízo é eu prefiro carregar uma posição menor mas sabendo que eu tenho o risco zerado do que ficar a mercê aí do mercado porque a gente sabe Bitcoin tem correlação com as coisas pequenas com várias coisas então você e muitas coisas não consegue a prever né pessoal então como a gente consegue prever a gente tem certeza do mercado mercado é incerteza a gente sempre trabalha trabalha com as com as probabilidades você gerenciar o seu risco é fundamental por isso que eu queria esse módulo aqui de gerenciamento de risco tá que eu falo sobre gestão capital cripto tá parciais eu vou falar sobre rede operação em pares aqui para mim também mudou meu jogo completamente pressão em pares tá alavancagem também como usar alavancagem tem um videozinho aqui explicando bem simples não tem muito mistério então considere estar no canal para você poder aprender sobre tudo isso tá bom e também você pode participar do grupo Vip discord lá tem mais pessoas comentando sobre mercado que estão fazendo tá bom então pessoal Bitcoin perdeu esse volume importante que agora né E olha só e realmente complicado a gente tem mais volumes acima aqui agora do aqui é baixo né E olha só primeiro passo que eu consegui agora demonstrar força pessoal tirar curto prazo olha só esse volume aqui ó tá esse que eu tô aqui agora vai ser resistência aqui ó até região dos 68 mil e 68 mil e 800 tá vocês podem baixar o tempo gráfico ainda mais eu pequeno cinco minutos para poder ver onde estão resistência curto prazo a gente pode ver que tem volume aqui agora nessa região ó nessa zona aqui que o Bitcoin tá com dificuldade de ficar acima tá então ver se ele consegue ficar aqui acima eu diria que teria que romper a região de 68 mil e 800 tá para poder confirmar confirmar um pouco mais eu gosto de olhar os 15 e os mais de 15 minutos né mas os 5 minutos é para poder ter uma confirmação um pouco melhor tá então esse que é de volume aqui é a trick uma demonstrar força nessa região para conseguir aí tem uma expectativa né de buscar pelo menos longe de Fibonacci aí no Bitcoin tá Qualquer zona que eu tô de olho para comprar Bitcoin aqui pessoal que eu quero me expor tá eu acabei não shortando Bitcoin aqui minha minha ideia era chutar Bitcoin aqui em cima tá eu queria fazer um long para buscar uma operação de venda aqui em cima acabou que não consegui fazer fazer essa operação e tô de olho aqui agora pessoal para me expor Bitcoin long nessa zona aqui entre os 65 e 66 e 55 aqui todas as regiões aqui para mim abazone tá por que que essa região aqui abazone de novo olha só para dar a pista para vocês aqui ó o volume que a gente tem aqui ó é um baita volume aqui também então esse aqui é um suporte que a gente tem ó tá e aqui a gente teve volume com aumento de open intras tá por isso que é segura aqui agora então para mim esse aqui é uma zona que se esse Bitcoin voltar aqui pode ser uma excelente compra e a gente vai estar mantendo essa tendência de alta aqui ainda tá a gente rompeu a inverter a tendência aqui no diário né a gente acabou revertendo a tendência de área aqui conforme eu comentei vocês nos vídeos anteriores então enquanto a gente ficar acima dos 60 mil dólares aqui a gente tá numa tendência Zinha de alta aqui tá na minha opinião e a gente pode ainda fazer aqui retestar zonas mais acima onde tem liquidez tá bom mas realmente pessoal se a gente parar para pensar aqui ó para pensar aqui o Bitcoin não conseguiu de fato aqui romper essas zonas aqui grandes ó de open interest né ele bliscou aqui nessa zona aqui ó grande open interest e acabou não conseguindo passar tá bom então está aqui ainda no risco tem Bitcoin tem que conseguir demonstrar força passar essa zona aqui do 69.700 para conseguir né tem uma expectativa aí de conseguir continuar essa movimentação de alta aí tá na minha opinião perdeu 60 mil dólares para mim é vai ser vai ser complicado para o Bitcoin tá Especialmente começar a perder aqui os 63 já começa a ficar arriscado tá bom então na minha opinião tem que segurar aqui nessa zona entre 64 65 aqui ó essas últimas zonas de open interest que tem para poder é ter uma expectativa aí tá pessoal então essa essa é a questão toda aqui agora para o Bitcoin em termos de liquidez olha só vamos ver liquidez Bitcoin ó que eu tava tentando fazer aqui agora né tentando shortar o Bitcoin por aqui ó realizar um long aqui ver e avaliar uma posição de short tá não é shortado do nada tá eu ia avaliar uma pressão de short aqui e acabou aqui Bitcoin ele acabou despencando né mas também devido a esse pequeno sei que deu uma fez uma digamos uma bull trapzinha ali que eu posso olhar com vocês aqui agora então a gente tem mais e queria que agora essa região de 64.500 aqui em sete dias ó então para mim é uma zona interessante de buy zone aqui do Bitcoin para ver se você continua essa tendência de alta aí tá mas começar a perder 63 especialmente 60 mil dólares vai ficar feio tá daí eu vou receber uma ligação aqui já sabe de quem né incomodando vamos lá é olhando liquidez em tempos maiores aqui no Bitcoin pessoal vamos olhar aqui rapidinho pontos importantes o que que a gente tem aqui agora é ó muita igreja em cima mas também aqui ó abaixo de 60 mil dólares tem bastante de igreja também tá então é importante o Bitcoin segurar aqui nessa região aqui ó entre 60 e 64 até essa zona aqui de 63 e 500 não perder essas essas zonas aqui para buscar aqui em cima tá começar a perder essas zonas 63 e 62 caras é aquele candle de volume que eu mostrei anteriormente para vocês ficar dramático tá bom então é bom gerenciar o risco aí se você também tá no short no Bitcoin é bom também fazer umas parciais nessas zonas aqui para você ficar tranquilo também tá eu acho que é futuros não é bom ficar brincando tentando manter posições muito grandes aí por muito tempo sem fazer parciais tá acho que é bem riscado tá bom mas tá tudo em jogo ainda tá pessoal tá tudo em jogo aqui ainda só temos igreja em cima temos muita igreja embaixo de 50 mil dólares também tá então se puxar os três meses também aqui ó vamos ver uma olhadinha aqui também tá então tá tudo aqui em aberto ainda olha só a liquidez que a gente tem embaixo aqui Bitcoin até os 50 mil dólares tá então tá tá aqui em jogo tá então tem até a região dos 80 tem liquidez até a região dos 50 tem liquidez então para mim o Bitcoin tem que conseguir romper essa região aqui de 75 para cima com aumento de open interest para a gente poder ver uma expectativa de Bitcoin ir lá buscar os 90 mil dólares tá para poder buscar aquela projeção de Fibonacci que eu mostrei no vídeo anterior e peço desculpas vocês ficou com áudio ruim tá espero que esse vídeo aqui agora não fique com áudio ruim porque meu tempo eu tenho tempo para gravar tudo de novo é complicado tá não não ontem não consegui fazer pessoal ainda mais tinha sair de casa não deu tempo tá bom olhando o jogador de sentimento aqui pessoal além de suas zonas de open interest que eu mostrei para vocês aqui a gente pode ver que olha só o Bitcoin corrigir tá corrigindo 100 mil das quedas de open interest aqui tá então não tivemos tantas ligerações e a panife também tá bastante elevada então me parece que a gente vai continuar essa correção tá bom então essa zona aqui a zona 68800 para mim vai ser uma resistência ali conforme os volumes que eu mostrei para vocês e a gente a gente deve buscar essa região 65 agora tá eu tô imaginando que é mais provável e ali que se você tiver no short né ou querendo comprar em uma zona que eu acho que é interessante tá bom então a gente tá aqui o sentimento não tá ajudando muito não tivemos grandes quedas open interest e aliás estamos com o longe aumentando aqui tá então inclusive nesse curto prazo se você olhar aqui essa região você vai poder ver que teve gente presa aqui em cima olha só como a gente prendeu aqui em cima tá então tem também conteúdo para os membros lá sobre três dias presos tá é muito importante você entender como funciona o mercado aí é só que essa região que vem para o suporte no curto prazo também tá então faça parcial se você tá um short aqui é uma região que para shortar um pouquinho complicado tá na minha opinião esperaria aí um reteste região próximo 68800 para buscar um short com stop aqui em cima tá stop em cima dos setenta mil dólares para ele mais sentido tá bom porque é muito arriscado você ficar tentando aqui fazer três três um stop curtos nessas zonas aqui tá e olha só o suporte estão aqui embaixo tá então sentimento aqui não tá muito bom curto prazo tá pode pode corrigir mais para a região 65 eu acho que isso que a gente tem no Bitcoin mas eu vou tentar provavelmente buscar esse long se Bitcoin for lá 65 tá bom e acho que vai ter um bom risco retorno naquela região ali tá beleza vamos falar aqui agora sobre a também aqui importante ó pessoal só que tá com quantidade de ordens entrando aqui em cima ó bizarro aqui no dia de ordens aqui em cima do Bitcoin tá então muito louco aqui mesmo e e olha só como o pessoal ficou preso aqui em cima olha só o preço subiu com a queda do Pinterest e o pessoal entrou em long aqui ó entrou muito abriu muito contato aqui nessa região ó nesses candles aqui abriu muito contrato ó então o preço quando volta ali próximo ó prende o pessoal aqui em cima e o preço continua caindo tá então agora aqui temos uma pressão vendedora forte e a gente tem só aqui ó ordens ordens aqui de compra no Bitcoin ó nessas zonas que tinha aqui embaixo tá agora a gente tá aqui em cima mas tinha aqui embaixo peraí aqui ó tinha aqui embaixo aqui ó tá agora tem que ver a zona que a gente tem mais ordem aqui agora região de 66 até região de 65 mil dólares tá bom mas a gente poderia um pouco mais mais ali porque eu acho que segurei né que seguraria aquelas zonas de open interest ali tá caras em relação ao etéreo tá o etéreo fez aqui uma pequena bull trap aqui nessa região fez que vai romper né e olha só ativamento de open interest também aqui em cima vamos olhar o eth como ficou a questão do open interest aqui que é importante ela só nesse curto prazo aqui ó então a gente deixou aqui ó subiu ele subiu forte deixou um um open interest aqui tem que cuidar aqui agora para não começar a perder muito essas zonas aqui tá pessoal mas qualquer forma o eth tem muito suporte aqui embaixo tá eu diria que tem muito suporte olha só como tá verdinho embaixo aqui pessoal tá então para mim o eth é só repassando para vocês como comentei no vídeo de ontem que não saiu muito muito bom o áudio tá para mim isso aqui tudo é mais onde tá então desde que o eth se for rejeitado pessoal daí sai de baixo tá sendo rejeitado aí para mim o stop terá que estar nessa região próximo 3.200 aqui tá 3.200 3.190 por aqui tá bom então para mim é byzone aqui no eth é para ver se busca a acima que a gente consegue romper o topo tá bom mas aqui não vou estar de olho para comprar não estou fazendo nada entregar aqui nessa região tá pessoal acho que meio arriscado a não ser que você tenha operando aqui treinos curtos mesmo tá que até faço às vezes ali mas não comento muito para vocês porque é uma coisa muito tempos gráficos menores e e tal não não compensa tá mas aqui na minha opinião para maria das pessoas é uma zona que é uma interessante interessante para comprar tá desde que o eth não perca região dos 3.200 dólares fechou o que mais pessoal tem para vocês um vth também termos de liquidez uma olhadinha aqui rápido como é que tá a situação do eth e puxar aqui o nosso sete dias como ficou aqui é o ith ó temos aqui uma zona de liquidez os 3.600 e a região dos 3.400 aqui ó tá então pode ser aqui uma uma zona para você expor fazer um preço médio essas duas zonas aqui tá mas na minha opinião não pode perder lá os 3.200 se não fica realmente complicado para o ethereum beleza beleza e eu acho que é isso pessoal eu acho que basicamente eu tenho para vocês que eu tenho para hoje aí tá eu tô aqui agora focando em gravar os conteúdos para os membros tá considera estar no mesmo canal para apoiar essa esse projeto aqui tá você vai poder aprender várias coisas que estou gravando aqui e me apoia a fazer cada vez mais conteúdos aí aprimorar o grupo VIP do Discord também tá então conta com seu apoio aí para me ajudar com esse projeto que tá ficando bem bacana então muito obrigado pela atenção de vocês não se esqueçam de deixar o likezinho aí embaixo do vídeo e vão ver como vai ser a aprovação do ethereum hoje tá eu acabei não comentando seus pequenos tá mas aquela coisa que vocês divergências no tempos gráficos semanal mensal então é bom gerenciar o risco pessoal tá faça parciais e se você não tirou lucro do mercado eu acho que sempre é uma boa ideia botar um pouquinho de lucro no bolso tá para poder ficar tranquilo aí porque a gente nunca sabe né o que pode acontecer qualquer notícia pode sair dá uma reviravolta e Bitcoin fazer correções aí e etc se o e-tf não for aprovado sai de baixo tá bom um abraço o texto de o texto de o o se Amém.